Até descobrir que tinha problemas na tireoide, a universitária Suelen Geber, de 26 anos, passou uma fase difícil. Primeiro foi o aumento excessivo de peso, seguido de alterações no sono e no humor, e só bem depois o diagnóstico. Eu passei por um processo depressivo e após eu ficar boa dessa depressão, depois de um tempo esse problema surgiu. Tem mais ou menos uns 3 anos que eu venho acompanhando esse processo de hipotiroidismo. Quais foram as consequências diretas na sua vida desde o surgimento desse problema? Engordar, bastante. Engordar sem motivo nenhum, mesmo fazendo dietas e exercícios físicos. Aí com isso você fica desmotivado e acaba perdendo totalmente a vontade de continuar a fazer os seus exercícios, a sua dieta e já se entregar de vez à gordura. Agora a estudante controla a doença com o uso de medicação, o que proporcionou uma importante qualidade de vida. Hoje você já pode dizer que está bem? Com certeza, estou bem sim, graças a Deus. Está bem, estamos caminhando para continuar bem. O hipotiroidismo foi o assunto mais solicitado pelos internautas que acessaram o site da RBA TV. A tireoide é uma glândula endócrina que existe para harmonizar o funcionamento do organismo. No hipotiroidismo, os sintomas mais frequentes são o desânimo, o cansaço, a sonolência, a pele seca, inchaço nos olhos, lentidão física e mental. Mas de acordo com o endocrinologista José Américo de Souza, há como tratar a doença. Basta tomar um remédio, que é o hormônio da tireoide, um hormônio que é idêntico ao que o organismo produz. Tem que ser tomado diariamente, em geral, para o resto da vida. Vale ressaltar que o hormônio da tireoide não tem nada a ver com o hormônio de homem nem o hormônio de mulher. É o hormônio da tireoide, tanto o homem quanto a mulher tem. O médico informa também como pode ser identificada a doença. O exame do hormônio de tireoide, ele já é feito ao nascimento, que faz parte de um dos testes que está dentro do teste do pezinho. Então você já pode diagnosticar desde o recém-nascido até o adulto. Obrigado.